Estou aqui na minha conta da Monetiz e vou pesquisar aqui um produto que eu apliquei essa estratégia Vou clicar em buscar e olha só, mais de R$4.500 com essa estratégia Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e se você está com dificuldades em fazer vendas na internet como afiliado Esse vídeo pode te ajudar a vender muito todos os dias Então se você quer aprender essa estratégia na prática, já clica em gostei, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal E se você usa o Instagram, me segue lá também porque lá eu posto muitas dicas e você pode acompanhar um pouco do meu dia a dia e tirar suas dúvidas comigo Então pesquisa no Instagram Michael Risse Antes de eu te ensinar essa estratégia, eu quero te mostrar um site onde você também pode lucrar na internet Então vamos ali para a tela do meu computador Então eu estou aqui no site da Binomo, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você acessar Basicamente a Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes Então você pode investir o seu dinheiro com chances de multiplicar o seu dinheiro investido E por se tratar de uma plataforma de investimentos, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade E essa plataforma é bem prática, você pode instalar no seu celular, seja Android, seja iPhone, seja no seu notebook, seja no seu computador, seja no seu tablet Enfim, é de acordo com o seu dispositivo Eu tenho uma conta na Binomo, eu te convido também a criar a sua conta na Binomo É só clicar aqui em entrar, vai ter que cadastre-se, você preenche os seus dados e clica em criar conta Eu vou entrar aqui na minha conta, estou dentro da minha conta da Binomo E aqui quando você cadastra, você recebe um dinheiro fictício, uma conta de demonstração para você usar a plataforma Então olha só, esse dinheiro aqui é um dinheiro fictício para você usar também Aí depois que você entender como funciona a plataforma, você clica aqui e muda para a conta real Daqui a pouco eu te mostro como você adiciona o seu dinheiro aqui na plataforma Mas basicamente a plataforma funciona assim Esse gráfico aqui é o gráfico do euro e do dólar Então se por exemplo, eu acredito que o dólar vai subir de preço até meia noite e 15, você escolhe um valor para você investir Se você acha que vai subir de preço, você clica no botão verde Se você acha que vai descer de preço, clica no botão vermelho Se você acertar o seu investimento, olha só, você vai ter R$146,40 de retorno Por se tratar de um mercado de investimentos, existe risco Então é muito importante que você tenha conhecimento do que você está fazendo Então procure no Google, no YouTube, na internet em geral, informações sobre a Binomo, estratégias, como funciona, como investir Para você aumentar a sua chance de ter retorno aqui na plataforma E qualquer dificuldade, tem o suporte deles aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana Para que eles possam te ajudar em qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver aqui na Binomo E para você adicionar dinheiro aqui, você clica no botão depósito Escolha uma forma de pagamento, por exemplo, boleto bancário, transferência bancária, Pix, enfim A que você preferir, você clica em cima Escolha o valor que você quer E aqui você pode adicionar o cupom para você ganhar um bônus Marca essa caixinha, clica em adicionar E aqui nesse campo cupom, você digita esse cupom que está aparecendo na tela Dessa maneira você ganha um bônus aqui na plataforma É uma parceria que eu tenho com a Binomo Então você digita o cupom aqui, clica no botão amarelo Depois aqui embaixo você finaliza o seu depósito E para você sacar o dinheiro que você ganhar, você vem aqui no menu sacar e siga as instruções da tela Eu espero que você tenha gostado do site da Binomo E agora eu vou te ensinar uma das estratégias que eu uso para vender como afiliado Vamos ali então novamente para a tela do meu computador Então vamos lá, eu vou te passar essa super dica, essa estratégia para você vender muito na internet como afiliado Seja no Hotmart, Monetize, em qualquer plataforma Então para você aplicar essa estratégia tem basicamente duas maneiras de você aplicar Tem a maneira 1 e a maneira 2 que eu vou te ensinar E no final eu vou te dar uma outra dica para você multiplicar as suas comissões e lucrar mais ainda como afiliado Então fica até o final desse vídeo Vamos então, a primeira maneira de você aplicar essa estratégia A primeira maneira é você divulgando para os seus seguidores caso você tenha e oferecer um bônus que complementa o produto O que é isso? Então vamos imaginar que você tenha um Instagram que fale sobre emagrecimento Então você posta dicas, exercícios, alimentos ali que ajudam as pessoas a emagrecerem Aí você quer divulgar um produto de emagrecimento, alguma coisa relacionada a emagrecimento O que você pode fazer? Já que tem pessoas te seguindo, você vai chamar essas pessoas e falar Galera, eu queria apresentar para vocês uma oportunidade de emagrecer tantos quilos em tantos dias, em tantas semanas E o produto é esse daqui Aí você pode mostrar o produto e tudo mais E agora que vem a grande sacada da estratégia Você vai oferecer um bônus para quem comprar com você Então você vai divulgar o seu link e falar assim Olha só galera, quem comprar comigo vai ganhar de presente esse bônus E esse bônus pode ser uma aula, pode ser um PDF, pode ser uma consultoria com você Pode ser um grupo de suporte no WhatsApp Enfim, alguma coisa que complementa o produto Então imagine que você está divulgando um produto de emagrecimento A pessoa comprou o método que você está divulgando e ela realmente emagreceu Provavelmente ela vai precisar comprar novas roupas Porque as roupas que ela usava não vão mais servir nela Então você pode dar de bônus um fornecedor de roupas incríveis que você mesmo usa, por exemplo É apenas um exemplo para você entender o que é um bônus É alguma coisa que complementa a oferta Outro exemplo Imagine que você está divulgando ali um produto, um curso, um treinamento Que ajude a pessoa a ganhar mais dinheiro O que seria um bônus interessante para ela? Você ensinar como que ela vai estar legalizada na Receita Federal Por causa desse dinheiro que ela vai ganhar Então a pessoa tem que ter uma vantagem em ganhar alguma coisa Quando ela compra com o seu link de afiliado E se você quiser fazer um pico de venda Você pode colocar uma data limite Por exemplo, quem comprar comigo até o dia 15 Vai receber esse bônus, esse presente Então você força a pessoa a tomar uma atitude mais rápido E foi exatamente isso que eu fiz Eu divulguei um produto Mostrei para as pessoas que já seguiam o meu trabalho E ofereci alguns bônus E as pessoas que compraram comigo Receberam esses bônus Então eu fiz a pessoa comprar comigo por causa dos bônus Obviamente tem pessoas que talvez comprariam Mesmo se eu não oferecesse o bônus Mas quando você oferece um bônus Você dá um motivo a mais para a pessoa comprar de você Mas Michael, eu não tenho Instagram Não tenho lista de e-mail Não tenho canal no YouTube Como que eu faço para aplicar essa estratégia? Tem como? Sim, é a maneira número 2 Então o primeiro passo é o seguinte Você primeiramente tem que escolher um produto Que já esteja sendo vendido Então você pode entrar por exemplo no Hotmart Na Monetize Dá uma olhada nos produtos aqui Que já estejam sendo vendidos Ou seja, tem pessoas comprando esses produtos frequentemente E de preferência Que sejam produtos que tenham premiações Então existem produtos aqui Que dão iPhone Viagens, carros Enfim De acordo com o seu desempenho Você pode ganhar um desses prêmios Aí você vai escolher um produto De preferência Uma dica minha Escolha um produto que tenha pelo menos 30 graus Se você pegar esses dos mais vendidos aqui Você vai ter mais concorrência possivelmente Mas se você pegar um produto de 30 graus Que é esse número em vermelho aqui Se você for descendo Você vai achando temperaturas menores Olha só Então você pode pegar produtos de 30 graus para cima Que significa que esse produto já está sendo vendido também Ok? Vamos ao passo número 2 Postar sua opinião sobre o produto na internet Então você vai pegar algum produto aqui Tem vários produtos aqui Vamos por exemplo esse daqui Segredos do Bitcoin Então é um curso que ensina a pessoa a lucrar com o Bitcoin Tem curso de emagrecimento Curso de violão Tem vários tipos de cursos aqui Vamos pegar como exemplo esse daqui Segredos do Bitcoin Então você vai se afiliar a ele por exemplo Eu só estou dando como exemplo Não estou falando para você divulgar esse produto Você pode pegar qualquer outro aqui Que tenha afiliação Muito bem Agora você vai fazer o que? Você vai postar a sua opinião na internet sobre esse produto Então você vai pesquisar sobre o produto Se possível compre o produto Enfim Você tem que falar sobre esse produto na internet Por quê? Porque tem pessoas que vão pesquisar sobre esse produto na internet Então por exemplo Eu fiz uma pesquisa aqui no Google Olha só Curso Segredos do Bitcoin funciona? Então tem pessoas que vem no Google E pesquisam isso aqui Para ver se realmente o produto é bom E tem aqui opiniões sobre o produto na internet Então tem vídeos Tem artigos Então você pode escrever um artigo falando sobre o produto Ou você pode gravar um vídeo falando sobre o produto Você vai dar a sua opinião sincera Dar realmente a sua opinião falando se vale a pena Se não vale Deixa a pessoa realmente ficar por dentro do assunto Entender o que é o curso Se vale a pena ela investir o dinheiro dela Ou não E você vai fazer isso aqui e postar na internet Então você pode criar um canal no YouTube Pode criar um blog E postar a sua opinião sobre o produto Lembrando que tem que ver se o dono responsável do produto Permite você fazer isso Tem produtores aí Donos de cursos que não permitem você falar A sua opinião na internet sobre o produto Senão você não tem como se afiliar ao produto Então veja se realmente o produto Que você for fazer essa estratégia Tem como você fazer isso E entramos agora ao passo número 3 Que você já deve saber o que é que eu já falei aqui acima Que é você oferecer um bônus Para quem comprar com o seu link Então no seu vídeo No seu artigo que você escreveu Você vai falar Olha e quem comprar comigo Eu vou dar de presente tal coisa Ou vou dar uma lista de bônus Ou vou dar uma lista de presentes E dessa maneira você força a pessoa A tomar uma atitude e comprar com você Porque por exemplo Se ela entra aqui e tem várias opiniões Por que ela compraria de você E não de outra pessoa Então quando você oferece um bônus Um presente Você aumenta a sua chance de vender E agora entra aquela dica Que eu falei para você Para você aumentar as suas comissões Na internet como afiliado Faça isso com vários produtos Imagina você fazendo essa estratégia Aplicando essa estratégia Com 30 produtos diferentes Com 50 produtos diferentes Então você vai ter várias oportunidades De vender na internet todos os dias Talvez você já tenha escutado eu falar o seguinte Mas você recomendou eu trabalhar Com apenas um produto Nesse caso aqui Você está postando opiniões De produtos diferentes na internet Então depois que você posta a sua opinião Você não precisa fazer mais nada Por isso que eu recomendo você postar De mais e mais produtos Então a sua estratégia vai ser Postar opiniões na internet Esse vai ser o seu foco Aí você pode postar uma por dia Por exemplo Uma opinião por dia Aí dessa maneira Você vai estar divulgando 30 produtos diferentes por mês Então você vai focar na estratégia E postar opiniões sobre vários produtos E dependendo do produto Você pode oferecer o mesmo bônus Se for do mesmo nicho Do mesmo assunto Talvez o mesmo bônus Já sirva para vários produtos Então basicamente Essa é a estratégia Que você pode estar aplicando Então se você gostou desse vídeo Já clica em gostei Inscreva-se no meu canal E ative o sininho Para você não perder Nenhum outro vídeo Que eu postar aqui no canal E me siga também no Instagram E eu te vejo Num próximo vídeo Tchau, tchau Tchau